Música Mire, não mais um cotijo Destes de afeitão paisano Sem cobrar nenhum vintém Faca, cavalo e mulher Não se empresta pra ninguém Pois são joias do gaúcho E cada qual sabe a que tem Me desculpe, meu amigo A minha é de aço batido E tem a marca, sei lá em mim Lá no rancho de Dom Cássio Na forja salta a faísca Fagulhando a brasa viva Andam estrelas ariscas Na forja o aço é dourado Que chega em candear a vista Na vigor nele é moldado Com a alma do artista Quando amanheço aluado É um perigo esta xerenga Se um mosquito se atravessa Meu capo fica capenga E se me dá na veneta Nem o capeta me ataca Pois até as forças do mar Fogem do fio da minha faca Com esta faca não se brinca E nem se puxa pra ninguém Com esta faca não se brinca E nem se puxa pra ninguém Que esta joia vem da forja De Dom Cássio Selaymen Novo lixo do Barbachã Eu ganhei este regalo Pois gaúcho que se preze Tem faca boa e cavado Dois palmos de aço batido E o cabo um cerno prateado Pra me livrar dos perigos No meio dos condenados Dom Cássio fez esta faca Como prago em tampo aço Enquanto o xair eu escuto A voz da alma do aço Pra Dom Cássio Selaymen Trago uma moeda e lhe pago Com versos da minha marca E digo muito obrigado Com esta faca não se brinca E nem se puxa pra ninguém Com esta faca não se brinca